Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sou Maísa Saraiva e meu canal Cantinho das Flores e Orquídeas. Gente, eu fui desafiada pelo canal da Vilma Galvão, onde ela me propôs um desafio a falar sobre como e quando começou o meu amor por plantas. Gente, eu posso dizer uma coisa a vocês. Desde criancinha, eu amo as plantas. Quando eu era pequena, eu via sempre a minha mãe mexendo na terra e eu sou do interior, né? Hoje eu moro na capital, eu sou do interior. E aí, a minha mãe sempre mexia com planta, minha mãe era apaixonada por 11 horas. E eu tinha a maior paixão em ver a minha mãe contando, sempre que eu ia, ajudava ela. Eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 15 anos, quando eu já virei uma mocinha, o meu pai trabalhava numa empresa de reflorestamento. E nesse reflorestamento, ele trabalhava lá com rosas. E a gente tinha lá vários tipos de rosas. Com 15 anos, eu comecei a plantar rosas em casa. Minha mãe tinha 11 horas e eu plantava rosas, porque o meu pai, o trabalho dele tinha e trazia as mudinhas pra mim. Eu tinha rosas, gente, de todas as cores, de todos os tipos. Eu era louca por planta. Isso tudo devido à minha mãe. E aí, a minha paixão foi crescendo pelas 11 horas e pelas rosas. Me lembro que uma vez a gente morava em uma casa e a minha mãe se mudou pra outra casa. Gente, nessa mudança, minha mãe levou dois caminhões só de planta. Foi a mudança. Dois caminhões de planta. Você imagina. Foi muita planta, né? E aí, eu passei muito tempo. Onde foi que eu mudei, fui pra outro interior. Aos poucos, minha mãe adoeceu. Foi acabando com as plantinhas dela. E aí, a gente não cuidou mais de planta, né? Devido à doença da minha mãe. Minha mãe tinha um problema respiratório. Ela tinha enfisema pulmonar. Então, minha mãe só vivia internada. E nós acabamos com as plantas. Mas eu sempre tive uma plantinha em casa. Não como antes. Mas, sempre amando a planta. E aí, passaram-se muitos anos. E eu nunca mais vi aquela flor. A flor que eu sou apaixonada. Saí do interior, depois de casada, depois de velha. E vim morar na capital. Na capital, depois de mais de 15 anos, eu vim me deparar com minhas lindas 11 horas. Perdi minha mãe. Minha mãe faleceu. E quando eu me reencontrei com as 11 horas, nossa, eu não tive outra. Comecei a cuidar das 11 horas de novo. Hoje, gente, posso dizer a vocês que eu sou feliz. Cuido das minhas 11 horas. Cuido das minhas plantinhas. E sou louca por elas. Louca mesmo pelas minhas plantas. Por aqui, Vilma, começou a minha paixão por plantas. Essa plantinha aqui, a minha mãe tinha muito em casa. Olha. Pra isso. Então, desde criança, gente, eu sou apaixonada por plantas. Eu queria muito agradecer a você, Vilma Galvão. Se vocês puderem, gente, vão lá no canal da Vilma Galvão, Amor às Plantas. Conhecer o cantinho dela, o canal dela. Se inscrevam. Deixem um comentário lá. Ela vai ficar super feliz. E gostaria também de convidar algumas amigas minhas pra poder falar como começou o amor por plantas de vocês. Tá bom? Eu vou convidar a Cristina Meideiros, a Sandra Ferraz, a Daiane Amorim, a Vera, desculpa, gente. Vera, vale, amo cactos e suculentas. Suculentas e cactos da caixa. Gostaria de saber, meninas, como começou o seu amor por plantas, tá bom? Esse desafio foi criado pela Rose Queiroz. E eu fui desafiada pelo canal Vilma Galvão, Amor às Plantas. A Rose Queiroz também, gente, é uma fofa. Vão lá no canal dela. Ela que criou esse desafio. Eu acho que a maioria dos desafios que eu já vi, a maioria, o amor, sempre começou na infância. E é isso. A gente não pode esquecer. O bom é que da infância a gente trouxe coisas maravilhosas, né, gente? Porque eu acho assim, todas as pessoas que amam plantas são simples, amam a vida e são felizes, né, gente? Por aqui eu vou deixando meu carinho. Muito obrigada, Vilma, por ter me convidado. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês puderem, curtam, se inscrevam, deixem o likezinho de vocês, tá bom? E vão lá, aproveitem e curtem o canal das minhas amigas. Cristina Meideiros, Sandra Ferraz, Daiane Amorim, Vera Vale Amo Cactus e Suculentas e Suculentas e Cactus da Kátia. Beijão a todos, fiquem todos com Deus, tá bom? Um ano novo cheio de paz, de luz, de saúde, de harmonia. Que o Senhor proteja todos vocês. Muito obrigada, Vilma Galvão. Feliz ano novo a todos.